Seja muito bem-vindo, essa é a terceira aula do mini curso sobre a posse que eu estou gravando aqui no YouTube. Meu nome, caso você não saiba, é Felipe da Silva Prado, está aqui embaixo no título do vídeo. E hoje iremos falar sobre aquisição e perda da posse, como se adquire a posse. Eu preparei uma aula, eu tento sempre fazer uma aula bem completa e hoje falaremos, entre outras coisas, sobre o direito romano, direito alemão, direito francês, direito brasileiro, evidentemente. Falaremos também sobre o Instituto do Achádigo. Você, assistindo essa aula toda, saberá como funciona a posse do inventor no Achádigo. Também falaremos sobre tradição, tradens, tradício breve mano, tradício longa mano, constituto possessório. Vou falar também do caso do javali de próculo, jurisconsulto latino, latino não, desculpa, romano, próculo, século 3, salvo engano, a confirmar. Bom, vamos lá. Eu quero que você primeiramente abra o seu código no artigo 493, mas não é o Código Civil de 2002, vai lá para o 16, você vai entender por que eu estou fazendo esse retorno, essa análise. Porque eu acho importante a gente pegar do Código Civil de 16 as ideias do legislador da época e depois comparar com 2002, porque isso vai dar uma noção, uma base bem maior. É bem importante. Então joga aí no Google, onde você quiser, o Código Civil de 16, procura. No site do Planalto, o Código Civil de 16 tem lá, ele está todo riscado, porque ele foi revogado, claro. Mas tem no terceiro ou quarto link, você já encontra ele em PDF do próprio Senado, seja ele comparado ou não, tanto faz. Aliás, vai aparecer o comparado, é isso? Melhor até se conseguir. Acho ótimo. Esse microfone aqui é muito chato, eu preciso comprar o outro. Esse aqui eu preciso ficar aqui na frente. Pelo 493, você está acompanhando comigo aí? Adquire-se a posse pela apreensão da coisa ou pelo exercício do direito. Muito bem. No que consiste, vamos falar, veja que o legislador colocou no mesmo inciso, ele coloca dois modos de aquisição da posse, no mesmo inciso do 493. A gente vai falar dos dois. Vamos primeiro falar da apreensão. Bom, é interessante notar que a apreensão, ela é modo de aquisição originário de posse. Existe uma classificação prévia, que aliás, vou comentar agora, a classificação. Essa espécie, o modo de aquisição da posse pode ser originário ou derivada. A posse pode ser originária ou derivada. A posse originária é aquela que não tem vínculo com terceiro, oriunda, por sua vez, de res nullius ou res derelicta, coisa de ninguém ou coisa abandonada, respectivamente. Repito, oriunda de res nullius, coisa de ninguém ou res derelicta, coisa abandonada. E a derivada, que é a outra classificação, a outra espécie, ela pressupõe translatividade, porque ela já apresentava possuidor prévio antes da aquisição tratada. Agora, então, a gente viu originária, não existe um vínculo com terceiro, oriunda de res nullius ou res derelicta, coisa de ninguém ou coisa abandonada, respectivamente, do latim. E também vimos aquisição derivada, que é, por exemplo, você comprar um imóvel, um prédio foi construído nos anos 70, alguém comprou pela primeira vez o apartamento, depois revendeu, 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 você está comprando, já vai ser o quinto ou sexto proprietário. É um exemplo de aquisição de posse derivada. Isso era tratado no Código 16, é tratado, hoje não houve grandes modificações. Voltando à apreensão, como o legislador elencou no 4931 do Código Civil da época, como ele elenca lá em primeiro lugar, isso é importante. Veja que muitas vezes a ordem que o legislador coloca é a ordem de importância. A gente vai ver isso também. A apreensão. Portanto, o que eu quero que você tenha em mente, além dessa questão de ser originária, é que na apreensão o bem não é transmitido por ninguém, não existe alguém previamente. Afasta-se a relação com terceiros nessa aquisição, neste modo de aquisição, modo originário. Relação aqui, a ideia dessa aquisição pela apreensão, claro. Lembrando aquele clássico artigo, posse justa é aquela que não é oriunda de violência, clandestinidade ou precariedade. Nec vi, nec clan, nec precário do latim. A gente sabe que tanto o ordenamento jurídico, ele coloca, melhor dizendo, no direito das coisas, tanto no Código Civil de 16 como no Código Civil de 2002, essa origem causa da posse. E considerando isso, a apreensão, é necessário que a pessoa, o indivíduo que exerce essa apreensão em relação à coisa, é necessário que ele tenha uma convicção ilimitada, então, de que ele é o proprietário. Lembrando, não uma doença psiquiátrica, não é isso. A pessoa pega e fala, isto não é de ninguém. Quer ver um exemplo? Estou fumando um cigarro na rua. Resolvi fumar até a metade. Fui, melhor, fui à Praça da Sé. Fui à Praça da Sé. Lá fica um monte de... umas pessoas mais simples, assim, alguns mendigos, de fato. Eu não vou falar drogado, porque eu não sei quem é drogado ou não dali, mas fica muita gente que mora ali em volta, fica perto de igreja e tal. Então, imagina que eu estou indo para entrar na igreja, acendo um cigarro na hora que eu desci do táxi, vou atravessar ali aquele pátio que tem, e aí eu pego o cigarro na metade e jogo no chão. Abandonei o cigarro. Não quero mais aquele cigarro. Vou entrar na igreja, não quis fumar o cigarro inteiro. Res derelicta. Eu abandonei, é coisa abandonada. Vem um desses sujeitos, que lá estava, e pego o meu cigarro. Exemplo de apreensão. Clássico. Modo de aquisição originário. Bem é dele. Ele vai começar o quê? O exercício do direito dele de usar o quê? No caso, o cigarro. Como é que você... Qual é o atingimento? Qual é a finalidade do cigarro? Em regra, fumar. Então, ele vai fumar o cigarro. Enquanto ele estiver exercendo esse direito de fumar, e considerando que ele pegou um cigarro, ele viu o olho e falou, pô, aquele cara não quis fumar o cigarro inteiro, eu vou fumar o resto do cigarro dele? Beleza. Estamos feitos com o exemplo aqui de apreensão. Já que eu falei em exercício do direito, já vamos entrar aqui nessa segunda parte do inciso 1 do 493. Que ele vai falar que adquire-se a posse pelo exercício do direito. Exemplo do cigarro que eu dei agora também, se enquadra, sim. Mas eu vou te dar outro exemplo, um locatário. Um locatário que mora... Ele mora em Nova York. E ele resolve que ele vai passar um mês na Tailândia. Mas ele mora em Nova York. Ele nem foi pra Tailândia, ele tá lá em Nova York. Ele tá negociando um imóvel pra aluguel de temporada. Ele vai passar um mês na Tailândia. Só curtindo, numa boa, sem estresse. E ele tá em fase de negociação pra alocação por temporada. Beleza. Vai... Quando ele chegar na Tailândia, ele desce do aeroporto, vai até a imobiliária que ele tinha conversado, e eles entregam a chave do imóvel para este locatário. E houve uma tradição ficta. Eu vou explicar isso depois, mas... Houve uma tradição ficta, simbólica. A entrega de chaves do imóvel. Ninguém carrega uma casa. Se bem que eu já vi na televisão alguma coisa nos Estados Unidos. Bom, tem o trailer. Mas imagina uma casa normal, por favor. Não vamos sair aqui do exemplo da regra. Então ele pega a chave. Tradição simbólica. Pegou a chave, ele vai poder entrar no bem. Perfeito. Quando ele vai exercer a posse imediata, já tratada lá atrás, lembrando, posse imediata, relação física com a coisa. Ele vai exercer a posse imediata quando ele pega a chave, ou quando ele entra no bem? Quando ele entra no bem. E por que eu falo isso? Porque a posse, ela é estado de fato, relação física com a coisa. Lembrando aqui, eu acho que Pontes de Miranda fala só em aquisição e perda de posse, praticamente 200 páginas. Eu falei agora que a posse é entrando no bem. Existe divergência doutrinária para absolutamente tudo que você puder imaginar. Então, eu estou falando aqui uma coisa que é uma determinada opinião, porém, você pode encontrar outros doutrinadores, tanto no direito alemão, romano, italiano, o que você quiser, que vão falar diferente. Mais para frente, eu vou dar exemplo para você aqui, tem doutrinadores que acham X, enquanto o outro acha Y, enquanto o outro acha Z, e a briga fica, a discussão fica no ar. Então, a questão da posse, vamos entender aqui que a posse, como eu disse, pelo exercício do direito, quando é que ele vai estar usando aquele bem? Quando o bem estará atingindo a finalidade dele, de fato, de uso, de moradia, daquele empresário de Nova Iorque, que foi para a Tailândia? Quando ele entra na casa, relação física com a coisa, posse é situação de fato. Joia? Vamos para o 4932, pelo fato de se dispor, atenção ao se dispor, pelo fato de se dispor da coisa, ou do direito. Pontes de Miranda critica muito, muito esse inciso. O livro é de 1955, que eu leio do Pontes, então é evidente que é sobre o Código Civil de 16, e ele critica muito por quê? A disposição para, ou melhor, o verbo dispor, o dispor em se tratando de propriedade, inserido no livro do direito das coisas, dentro do Código Civil, quando a gente viu os direitos inerentes a proprietários, você deve lembrar que o proprietário tem direito a usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar. Só aqueles quatro que eu falei, grudar. Aí você joga o A fora e pensa nos outros, gozar, enfim. O que acontece? O dispor do proprietário é um dispor no entendimento de alienar, no entendimento de transmitir um bem. Porém, o legislador, no 4932, prevalência da doutrina em relação ao Código Civil de 1916, que este dispor, nada tem a ver com o dispor do proprietário. Esta é a disposição do possuidor. E o que a gente vai entender por disposição do possuidor? A disposição do possuidor deverá ser entendida no sentido de aproveitar, usar, Sim, entenda este dispor desta maneira, e não confunda com o dispor dos direitos inerentes ao proprietário. Pontes de Miranda, inclusive, escreve algumas páginas sobre isso, ele fica, parece que ele está bravo quando ele está escrevendo a doutrina. É muito interessante. Legal, então a gente já viu a apreensão, já viu que é possível adquirir a posse pelo exercício de um direito, é possível adquirir a posse pela disposição, entendida como utilização, uso. E aí vamos aqui para o terceiro inciso. Por qualquer dos modos de aquisição em geral. Olha o que o legislador fez. Ele pensou assim, poxa, eu estou, ele elenca nos dois primeiros incisos, ele vai falar para a gente, olha, modos de aquisição, apreensão, exercício do direito, disposição, beleza. Mas olha, amanhã eu não sei, eu não sei o que vai acontecer, o que pode acontecer, então eu vou deixar isso em aberto para jurisprudência e doutrina decidirem modos de aquisição de posse. E agora eu vou pedir para você abrir o código de 2002, que você vai ver o que aconteceu. Vai lá no artigo 1.204 1.204 do civil de 2002. Olha o que ele fala. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Ponto. Não tem parágrafo único, não tem inciso, não tem nada. Ele é direto, objetivo, claríssimo. Ele deixou uma coisa que deve ser notada também pelo 1.204 de hoje, pelo 493 também, diferentemente dos direitos reais, por exemplo, elencados no código civil e taxativos, ou seja, não será admitido nenhum novo direito real, a não ser que haja previsão legal. A gente vê isso, o rol é taxativo dos direitos reais e o rol de modos de aquisição de posse, ele é exemplificativo, ele não é taxativo, isso é só para comparação, você sempre vai lembrar. Então, se alguém um dia falar para você, olha, posse, modos de aquisição de posse, são quatro. Está errado. Está errado porque não são quatro. Eu não sei quantos são. por exemplo, aquisição de domínio de endereço eletrônico na rede virtual, na internet. Como que o legislador vai tratar sobre algo que avança constantemente, ainda, ouso dizer, avança exponencialmente, aquisição de posse em relação a domínio de endereço eletrônico. não sei como é que vai tratar, não dá para esgotar tudo. Então, essa é a ideia que você precisa ter em mente. Legal? E aí, por fim, por fim, para dar mais um exemplo, vamos falar rapidinho do constituto possessório. Do latim, é quase igual. Constitutum, possessorium. O constituto possessório configura a seguinte situação. É um sujeito que tem posse plena, ele tem, por exemplo, ele é proprietário de um imóvel e ele mora nesse imóvel com a família dele. Legal? Isso não é um exemplo muito complicado. Então, ele mora lá nesse imóvel. Aí, ele resolve que ele não quer mais ser proprietário. Ou seja, ele tem a posse plena, mas ele quer alienar o imóvel. Porém, apesar da intenção, apesar de existir um ânimos no sentido de transmitir o bem, ele fala, olha, eu vou transmitir o bem para você, porém, eu quero fazer um negócio jurídico com você para eu me manter na posse imediata desse bem. Eu quero manter a relação física com a coisa desse bem, mas ao mesmo tempo eu quero transmitir a posse para você. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um contrato de locação com prazo de 20 anos? Podemos? Ah, podemos. Ok, eu vou te pagar tanto ajustado pelo índice tal, durante 20 anos e pode renovar para o prazo indeterminado e assim por diante. Observados todos os requisitos do negócio jurídico, perfeito. O que aconteceu? Ele constituiu a posse imediata, situação de fato, já havia, ele já tinha a posse imediata, porém, a posse me-diata, com M, posse me-diata, foi transferida a outro possuidor que vai receber o aluguel, a prestação devida. Claro, isso pode acontecer a título de locação, porém, pensem os senhores aqui a título de comodato. O sujeito é proprietário, ele dá incomodato bem para outra pessoa e fala, olha, eu vou ser comodatário até minha morte, tá? É um comodato vitalício, ok? Ah, ok, jóia. Beleza. Esse é o Instituto do Constituto Possessório. Adquiri-se a posse pelo Constituto? Sim, claro. Óbvio. Porém, é interessante notar que a posse já estava constituída previamente ao Constituto Possessório. deve-se notar isto. Portanto, a situação de fato, a situação de fato, ela não muda. A situação de fato, ela não muda. Perdão. Eu preciso comprar aquele microfone de lapela de novo, custa 10 reais e eu realmente acho, esse aqui foi o primeiro que eu encontrei e ainda não fui procurar. Bom, vamos lá. Vamos ao exemplo, um exemplozinho aqui de Pontos de Miranda para discussões vamos trabalhar a mente, vamos pensar em hipóteses de se há ou não posse em determinados casos. Eu vou falar depois de tradição também. Eu fiz até um roteirinho aqui, que eu costumo sair do roteiro quase sempre, mas eu fiz um roteiro, a gente vai falar de tradição também. A tradição é a entrega da coisa e a tomada do bem. entendam isso agora. É tradição, eu pego, não sei, um maço de cigarro e transfiro para um cardápio de comida chinesa. Então, eu pego esse cardápio de comida chinesa e eu faço uma doação a alguém, por exemplo, a partir do momento que a pessoa pega esse cardápio. Houve tradição. A gente vai falar em tradição breve, mano, tradição longa, mano também. Eu quis adiantar o constituto possessório, achei pertinente. E agora eu vou te dar um exemplo da joia. Exemplo da joia. Aliás, antes do exemplo da joia, eu vou citar uma frase que eu coloquei em destaque do Pontos de Miranda. Quem tem a senhoria do imóvel tem na, presumidamente, dos móveis e objetos que se achem dentro do imóvel, dentro do bem. Portanto, você tem uma casa, você tem um abajur dentro dessa casa, você tem livros dentro dessa casa, presumidamente, até prova em contrário, você também é proprietário do que ali está. Contra o entendimento, leiam Burgoff. B-U-R-G-H-O-F-F. Livro Der Besitzville. Der Besitzville. Vamos lá para o exemplo da joia. O Pontos, ele dá um exemplo da joia e o exemplo do livro. É rapidinho. Imagina que você está numa festa e aí, de repente, uma senhora, eu acho isso um pouco, pode acontecer. Uma senhora pega uma joia dela, pega uma pulseira e coloca na bolsa da sua esposa. A pergunta que eu te faço é, isso existe discussão doutrinária, então eu estou apenas levantando a questão. A pergunta que eu te faço é, a sua esposa, ela, tem, ela, melhor, ela apresenta a posse em relação à pulseira que aquela senhora colocou na bolsa dela? O Pontos de Miranda vai dizer que sim. E por que ele vai dizer que sim? Ele vai falar que sim porque a situação de fato, posse a situação de fato. Argumento contrário a isso é que houve um negócio jurídico, houve uma doação, houve uma doação e o que acontece para a tradição, para a plenitude da tradição, melhor dizendo, existem dois, há um caminho, há uma entrega da coisa e a tomada da coisa. Tomada de tomar, aprender. Portanto, fica a discussão. É necessário, é necessário conhecimento por parte da senhora que está com a bolsa, saber que a outra colocou a pulseira para que a que está com a bolsa tenha posse, apresente posse. Ela apresenta a relação física com a coisa? Sim. Sim, ela apresenta a relação física, está dentro da bolsa dela. Porém, ela não tem nem ciência da existência da pulseira. Muito menos ânimos, Sib, a bend, ânimos de ter, muito menos ela tem ânimos em relação a esta coisa, ao bem móvel lá inserido, lá colocado na bolsa dela. Então, é uma discussão doutrinária que eu quis trazer aqui, para você pensar na sua casa. Eu também fiz uma outra, que é a do carteiro. Você vai receber, por exemplo, uma carta na sua casa. A gente ainda recebe carta, apesar do e-mail, o correio eletrônico está muito mais avançado, mas ainda recebe correspondência, contas, enfim, papeladas em geral. Imagina que o carteiro ele detém uma carta. Detém, eu falo detém porque a gente viu que detenção é uma relação física com a coisa que envolve subordinação com o possuidor ou o proprietário. Enfim, o carteiro detém uma carta em seu nome e ele está andando na sua rua já. e ele vai deixar na sua caixa de cartas aquela correspondência em seu nome. Enquanto ele está caminhando, serelepe, contente, pela rua, ele é detentor e você, nada. Quando ele deixa essa correspondência endereçada com seu nome, quando ele deixa na caixa de cartas, você é possuidor? esta é a questão. Você é possuidor? É mais ou menos o mesmo problema da pulseira na bolsa da senhora. O carteiro deixou lá, porém, apesar de existir uma expectativa de recebimento de uma carta, porque você vai receber cartas diversas, apesar de existir a expectativa, você não tem ciência de que a carta está lá, de que a correspondência está lá em seu nome. E você também não tem ânimo sib abend, não tem vontade de ter aquilo. Por quê? Por óbvio. Porque você nem se... Você sequer ciência tem da existência do documento. Como é que você vai querer ter aquilo? Como é que você vai querer que aquilo seja seu? Como é que você quer ser possuidor de algo que você desconhece totalmente? é impossível. Então essa é a segunda hipótese aqui, segunda historinha que eu conto para que você em casa reflita, leia, estou tentando instigá-lo a estudar mais sobre posse e que também, caso queira dar sua opinião, por favor, comente no vídeo, faça perguntas, não fique acanhado atrás de uma tela, porque como eu já disse em outros vídeos, eu não sei quem me assiste, mas vamos lá. animais, bem semoventes, eu, pontos fala, eu repito aqui, estou transmitindo bastante coisa de pontos de Miranda aqui, mas tem mais coisa, viu gente, eu falei referência bibliográfica na aula passada, eu não vou repetir tudo aqui não, mas tem mais livros, é que pontos eu gosto mais, inclusive eu que mais, pô, lido 200 páginas de aquisição e perda de posse, só de pontos de Miranda, nenhum outro autor chega em 200, nenhum chega em 200 páginas, só sobre aquisição e perda da posse, aqui no direito brasileiro, pelo menos, de conhecimento meu, pode ter um tratado sobre a posse de mil páginas, mas sobre aquisição e perda, só 200 páginas específicas disso, é pontos de Miranda absurdamente, fora as referências que ele dá, é um absurdo. Vamos lá, animais, outra questão de divergência doutrinária, que eu levanto aqui, arapucas no meu terreno, imagine você, você tem aquela bela fazenda no interior, seus 180 hectares, aquela coisa maravilhosa, você chega, recebido pelo mordomo, todos de frac que vêm te receber, todo o seu entorrage esperando você na sala do saguão principal da sua fazenda pra você dar aquela festa maravilhosa, só que você tem tanta terra que você não enxerga tudo até o final, quando você sai da sua bela fazenda, mais especificamente da sede da sua fazenda, você olha pra frente, assim, aquele horizonte, e aí você fala pros seus filhos, filhos, tá vendo lá aquela linha no horizonte? Se a gente chegar até lá, a gente ainda não vai conseguir ter terminado de ver o nosso terreno. Legal pra caramba, parabéns. Então você tá lá na sua fazenda, aquela coisa maravilhosa, e o seu vizinho, ele percebeu que no seu terreno passam uns animais interessantes e que ele pode capturar esses animais pra próprio uso. Veja que estão no seu terreno. Ele arma subrepte-se a mente. Eu falei dessa palavra no outro vídeo, vai lá, subrepte-se a mente. Clandestinamente, ocultamente. Ele arma umas arapucas no terreno, porque ele quer pegar esses animais que tem valor e ele quer vender. Ele quer ganhar dinheiro em cima de você. Ele fala, pô, esse cara tem tanta terra, esse cara não vai perceber. Ele arma umas arapucas. E aí, o que acontece? Ele captura, de fato. E ele vai capturar mais especificamente um javali. Um javali porque javali é o exemplo de Próculo. E Próculo foi jurista romano do século III. E eu gosto de Próculo, gostei do nome dele, Próculo. Então, vou dar o exemplo de Próculo. Ele fala do javali na propriedade alheia. Você consegue, o teu vizinho pegou o javali no seu pedaço, no seu imóvel, conforme eu disse anteriormente. Porém, houve um esforço por parte dele para capturar aquele javali. E Próculo levanta a seguinte questão. O javali teria sido capturado se dependesse apenas do proprietário terreno? Não. Não, por quê? Porque o proprietário sequer via o local onde o javali foi capturado. Então, a pergunta que o caçador que armou a arapuca para o javali faz ao proprietário quando este reivindica o javali? Sei lá, tinha câmera aí, perceberam. Então, a pergunta que o caçador faz ao proprietário do terreno quando este reivindica o javali ou ainda quando este reivindica os bens móveis, bens semoventes, melhor dizendo, pertencentes a ele por ele possuir a propriedade, como a gente já viu, o que o caçador fala? Terias o javali se não fosse a minha arapuca? Se não fosse a minha habilidade como caçador de javalis, você teria este javali ou ele simplesmente teria passado e porventura teria entrado no meu terreno? Eu vizinho falando. E é levantada essa questão do javali. Se esse esforço para caçar o javali, para conseguir pegar ele, enfim, de toda forma se esse esforço seria levado em conta na hora da gente falar da propriedade do javali. Legal. Posse do que perdeu a coisa. Posse do que perdeu a coisa. Vou contar o conto da malinha de Sokolovski. Referência aí, boa. Sokolovski tem um conto dele da malinha de Lubeck. Se você não sabe onde fica Lubeck, põe no Google Lubeck. A malinha de Lubeck, por que eu vou falar dela na posse de quem perdeu a coisa? Existe a discussão doutrinária, mais uma vez, a gente já viu que vários institutos do direito são... Que bom, aliás, que existe divergência, porque imagina se todo mundo entendesse do mesmo jeito, seria um saco ter a graça. Então, eu vou contar aqui o caso do Sokolovski, da malinha de Lubeck, e depois vou explicar. Sokolovski cita, por exemplo, um cidadão inglês. Cidadão inglês este que foi de viagem, viajou a Lubeck. De Lubeck ia a Paris. Paris, por sua vez, uma cidade muito interessante, com muito fluxo. Estava esse cidadão em Lubeck, e antes de sair do hotel para a estação ferroviária, pegar o trem, para Paris. Ele perdeu, ele se deu conta que sumiu a malinha de mão dele. Então, a malinha sumiu. E estava saindo do hotel, falou, putz, não acredito, nossa. O que ele fez? Ele voltou à recepção do hotel, imediatamente foram comunicados os funcionários. Os funcionários, por sua vez, repassaram para autoridades competentes, e estas autoridades competentes, por sua vez, divulgaram a notícia com panfletos e megafones espalhados ao redor da cidade. Então, imaginem vocês, megafones pela cidade e as autoridades gritando, uma mala foi perdida, uma pequena mala, caso alguém encontre, favor, devolver no hotel X. O cidadão inglês resolveu esperar um dia, mas não foi nem necessário. As autoridades conseguiram, por causa dos megafones presentes na estação de trem, encontrar a mala. Um sujeito havia pegado a mala por engano. Sim, acontece isso. Acontece, vamos partir. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas vamos lá. O sujeito pegou por engano a malinha, confundiu, olha só, porém foi encontrado. E aí, em virtude daquele estardalhaço que foi feito em volta da história da malinha que foi perdida pelo cidadão inglês em Lubeck, ele vai ser entrevistado na rádio. E a rádio pergunta para ele, o senhor ficou preocupado? E ele responde, não, afinal de contas eu continuei na posse. Por que eu contei essa história da malinha de Lubeck? Veja a tranquilidade do cidadão em relação à mala dele. Se eu saio do hotel e só me amar eu entro em desespero. Bom, vamos lá. E por que ele fala que ele tinha ainda a posse? Que ele ainda, melhor, que ele apresentava ainda a posse? Por que ele fala isso? Porque a gente viu já que existe a posse imediata, lembrando, imediata, relação física direta com o bem e a posse imediata que não envolve relação física com o bem. Existe a possibilidade de exercício de um dos direitos inerentes ao proprietário. Esta é a posse indireta. Ele ficou tranquilo porque ele falou eu tenho a posse indireta da malinha. E o procedimento em caso de achádigo achádigo é que o inventor comunique a autoridade competente para que esta tome a providência necessária para que o possuidor legítimo do bem retome a sua posse direta. Não entendeu nada? Beleza. Quem é o inventor? Inventor é quem acha no achádigo. O achádigo posse de quem perdeu a coisa o cara perdeu a coisa alguém achou alguém achou. A discussão doutrinária a invenção também achádigo barra invenção inventor barra achador preciso olhar que achador eu não sei se é achador achante está aqui. é achador mesmo inventor barra achador então o que acontece essa posse de quem perdeu a coisa a discussão doutrinária gira justamente em que momento que se perde a posse eu já comento aqui inclusive que eu pensei em falar em um vídeo de aquisição de posse e outro só para perda mas depois por questões de correlação muito forte entre aquisição e perda eu optei por falar no mesmo vídeo então a discussão gira qual o momento de perda da posse o sujeito que perdeu essa malinha ele a perdeu quando não mais havia quando não mais apresentava relação física com a malinha ou ele só perde a posse em relação a malinha de Lubeck quando aquele sujeito que pegou por engano chega lá na casa dele e de repente ele acha interessante o conteúdo da malinha e resolve ficar com ela e aí quando que perde a posse essa é a discussão doutrinária eu tinha anotado aqui quem era a favor e quem era contra eu não sei cadê o papel é cadê não aqui só tem um se você quiser anotar G.I.E.R.K.E esse defendia que o perdente perde a posse perdente do bem perde a posse ou seja o cidadão inglês da malinha de Lubeck perderia a posse não esteve ele não estava ele como possuidor enquanto não havia relação física com a coisa e a coisa estava perdida jóia vamos lá lembrando sempre aquela questão de que a posse deverá ser a posse é justa quando não é necvi necclan nec precário quando não é violenta clandestina ou precária já falei no outro vídeo mas repito por favor prestem atenção ah tá aqui legal os que afirmam os que afirmam que a posse mediata ou seja aquela que não precisa da relação física com a coisa ela 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 de fato ocorre então o sujeito da malinha de Lubeck perdeu a malinha de Lubeck perdeu já era não tem mais posse nem mediata quem definir quem acredita quem tem esse posicionamento direito ao alemão Wendt W E N de navio D de dado T de tatu e Spornberger S P O R de rato N de navio Berger e os que negam por sua vez Gerk que eu falei e Strohal só ver uma coisa aqui porque eu falei de Gerk ah não é o contrário então é isso aí Gerk e Strohal eles falam que perde imediatamente e o Wendt e o Spornberger vão falar que não que não perdem a posse imediatamente vamos lá dando continuidade vamos falar aqui vamos falar de tradição vamos falar de tradição eu já tinha adiantado tradens eu tinha adiantado falei alguma coisinha de tradens lá atrás daquela questão da entrega tracinho tomada pode anotar aí tradens flechinha entrega tomada do bem quem entrega entrega algo a alguém então o outro simplesmente toma o bem bem imóvel no caso dos bens imóveis a gente vai ver a tradição ficta a tradição simbólica entrega de chaves por exemplo quando aquele pessoal que ganha sai na tv o cara ganhou um prêmio no valor de 100 mil reais aí ele vem com um cheque de 2 metros e meio de altura por 5 de largura ele não vai com aquilo no banco aquilo é uma tradição simbólica da quantia ali indicada da tradição é relativamente simples entender uma tradição porém o que eu quero que você entenda além simplesmente da tradição que transmitirá o poder da coisa para outra pessoa o que eu quero que você entenda da tradição são dois institutos tradício tradício esse sio no final é teta é traditio mas fala-se tradício do latim tradício breve com i breve mano e tradício longa mano vamos entender o que é essa bagaça eu falei do constituto possessório lá atrás eu quero que você retome brevemente aqui constituto possessório exemplo clássico o proprietário do bem ele pega e faz o que ele vende o bem mas ele será o que locatário ou comodatário portanto a posse imediata contínua só a posse mediata ou a posse indireta foi preservada ele tinha a posse plena e passa a ter apenas a imediata joia legal na tradição breve mano é ao contrário é mais ou menos como se fosse o oposto se é que se pode falar assim na tradição breve mano seria o exemplo do locatário que até então possuidor imediato e apenas imediato do bem adquire vamos supor que no término de um contrato de locação do bem o locador proprietário decida alienar esse bem esse locatário não tem o direito de preferência esse locador não tem que apresentar nas mesmas condições e propostas ofertadas a terceiro a venda do bem ao locatário por lei sim então imaginem os senhores que o locatário fala não eu quero comprar eu sou locatário do bem exercerei meu direito de preferência em relação ao bem e passarei portanto da condição de possuidor imediato a possuidor pleno podendo portanto exercer qualquer um dos poderes depois do proprietário usar gozar fluir dispor alienar e reivindicar o locatário que exerce então falando agora de forma mais genérica o que é a tradícia breve mano breve mano é quando o possuidor imediato do bem passa a apresentar a posse plena do bem perfeito e a tradícia longa mano ela pode ser aqui ela envolve tanto uma posse imediata como uma posse imediata ou uma posse plena eu tinha uma frase aqui anotado tinha anotado a frase sumiu a frase tudo bem é tradícia longa mano qual que é a ideia da tradícia longa mano imagina que você mora em São Paulo que nem eu e aí você vai negociar um bem com outra pessoa aqui de São Paulo só que vocês vão negociar um apartamento em Chicago não melhor vocês vão negociar uma casa uma casa num fjord norueguês se você não sabe o que é um fjord busque no Google vocês vão negociar uma casa num fjord norueguês pois bem lá no fjord norueguês uma vista muito bonita mas vocês precisam ir até a Noruega para de fato concretizar essa negociação não 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 vocês não precisam então qual é a ideia imagine que o sujeito que mora em São Paulo proprietário dessa casa e vocês fazem escrituras não sei a lei norueguês não sei como é que é mas imagina vamos imaginar que ela admite que seja assinada uma escritura pública que reconhece pela embaixada manda o documental você pode o que? adquirir o bem então a ideia da tradição longa mana é que você após a aquisição do bem apesar de não ter relação física com a coisa apesar de só até o momento do negócio jurídico até viajar a Noruega você só viu fotos só viu documentos você a partir de certo momento a partir do momento que se termina o negócio jurídico ainda a partir do momento da tradição simbólica por sua vez porque será entrega de chaves aqui em São Paulo ele vai te entregar a chave aqui em São Paulo de um bem lá da Noruega da casa da Noruega apesar disso você tem o que? a possibilidade de exercício de direitos do proprietário tradição longa mano a ideia longa mão aquilo que eu não alcanço a minha mão não é longa o suficiente seria mais ou menos essa a ideia jóia? vamos lá vamos dar continuidade então falamos em constituto possessório falamos em tradição longa mano tradição breve mano tá dando o tempo que eu queria mas eu não consigo acabar porque eu falo pra caramba então vai ser complicado ah sim a frase que eu queria da tradição longa mano eu já achei na tradição longa mano o poder fático transfere-se em absência rei em absência rei o que é em absência rei em latim? na ausência da coisa não é necessário vínculo a relação física com a coisa para que se dê a transferência do bem da posse ou da propriedade porque quem adquire propriedade bom vamos lá tradição ainda em tradição eu queria comentar brevemente sobre a forma 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 porque a gente sabe que os requisitos de validade do negócio jurídico são aqueles que eu já comentei anteriormente os indivíduos a questão de serem legitimados capazes a questão do objeto ser listo possível determinado ou determinável forma prescrita ou não defesa em lei e a vontade livre consciente espontânea e de boa fé boa fé bom não vou ficar discutindo essa parte agora porque senão não acaba forma regra pontos de miranda coloca regra é a formalidade a formalidade por que não informalidade não sei é o termo que ele usa aliás ele tinha umas coisas curiosidade que eu não posso deixar de falar isso ele achava que português a língua portuguesa deveria ter da mesma forma que o castelhano o espanhol tem aquela interrogação invertida antes do começo da frase ele achava que tinha que ter então a obra toda dele tem interrogação antes da frase quando é oração interrogativa ele coloca lá e foda-se desculpa o termo mas é isso aí ele coloca lá e foda-se fala assim ah não quer tá errado tá bom tô me lixando pra tua opinião amigo é assim que eu quero por que? ele devia explicar e outra curiosidade uso capião por que que algumas pessoas falam a uso capião quem falava que uso capião era substância feminina era pontos de miranda ele que falava tem um povo aí que fica falando ah uso capião ah não é feminina nem sabe por que que fala isso nem sabe mas é porque pontos gostava e achava que tinha que ser dessa forma é coisas de pontos forma do acordo então regra é a formalidade regra é a formalidade aquela questão isso não foge agora eu vou pedir pra você voltar volta aí comigo volta aí comigo lá no código de 16 no mesmo artigo que a gente parou no começo do vídeo eu quero que você volte no 493 parágrafo único ele vai falar é aplicável a aquisição da posse o disposto nesse código artigos 8185 vou explicar é aplicável artigos 8185 que que era requisito de validade do negócio jurídico o legislador agora no 1204 ele não colocou nenhum parágrafo único porém por analogia entende-se que é aplicável o disposto sobre o negócio jurídico no código de 2002 em relação em se tratando direito das coisas também não houve necessidade e assim o legislador de 2002 entendeu de positivar novamente um parágrafo único indicando que é aplicável são aplicáveis requisitos do negócio jurídico disposto nos artigos tal, tal, tal do código civil a caso não houve essa necessidade vamos lá do absolutamente incapaz absolutamente incapaz como é que fica como é que ele fica em relação à posse essa questão é interessante porque mais uma vez tem divergência doutrinária eu já vou dar de porrada para você uma criança de 5 anos ela está brincando em casa e aí ela tem ela tem posse em relação a seus brinquedos o ponto de miranda vai falar sim sim por quê? voltando posse é estado de fato é situação fática apresenta relação física com a coisa sim então tem tem posse apresenta posse melhor dizendo apresenta depois eu vou fazer um vídeo depois talvez só para falar dessa questão que eu estou me corrigindo aqui já do apresenta posse eu tenho a posse detenho a posse é bem interessante isso mas hoje vamos falar da criança ou do incapaz um imagina uma pessoa já debilitada mentalmente um sujeito com um Alzheimer grave em estado grave mesmo ele está ali sentado na poltrona da casa dele ele apresenta posse em relação a poltrona sim posse estado de fato ah mas é cabível são cabíveis os interditos possessores legitimado para ajuizamento da ação ou ainda para ingressar com a ação para pleitear o pedido a prestação da tutela jurisdicional em relação a posse do incapaz da poltrona não será ele evidente que ele é incapaz porém porém a posse das palavras de pontes existe a posse existe neste caso sim absolutamente capaz daí você já extrai o exemplo que você quiser ok é discussão doutrinária mais uma vez levantei aqui porque quero instigar a sua pesquisa vamos lá então vimos portanto que ou absolutamente incapaz apresentará sim poderá apresentar sim relação física com a coisa e desta forma constituindo posse instituto do direito civil apresentado no direito disciplinado no direito civil apesar de ser situação de fato repito isso porque é muito importante por isso a insistência para fechar se você assistiu o vídeo até aqui imagino que por favor me aguenta mais uns minutinhos só o direito romano tinha a gente sabe que existiam escravos isso ocorreu também na Grécia até faço um breve comentário aqui em relação a essa existência dos escravos porque o brasileiro acha muitas vezes que quando a gente fala em escravidão a gente já pensa em negros e a gente já pensa naquela situação vexatória e deplorável horrorosa e vergonhosa pela qual o Brasil passou até ou melhor até até a lei áurea não sei depois começo do século 20 aquelas favelas no Rio de Janeiro bom vamos fingir que em 1888 o mundo ficou maravilhoso aqui mas a gente pensa muito a gente lembra muito disso é claro foi muito marcante coisa vergonha disso mas tanto na Grécia como no Império Romano existiam diferentes tipos de escravidão eu vou falar da Grécia porque eu gosto mais eu estudei mais na Grécia os escravos muitas vezes trabalhavam dentro de casa e eles tinham uma vida como hoje teria por exemplo a de um empregado doméstico que mora na casa do empregador não claro não estou falando que era regido por uma CLT mas eu estou dizendo que não era uma coisa de apanhar apanhar perdão era uma coisa de apanhar de chicote não era assim em regra claro que toda regra tem exceção por isso que o mundo é divertido bom para fechar aqui então da escravidão aí o Pontes ele fala na posse per subiectam personam per subiectam persona per subiectam persona seria você apresentar a posse porque outra pessoa apresentou a posse em relação a um bem explico dois exemplos o primeiro é o escravo e o segundo é o filho filho do pater familiis pai de família familiis genitivo singular olha vamos lá a ideia qual é qual é a ideia do direito romano isso acabou sendo extinto parcialmente no século 3 mas é válido falar também você que gosta está assistindo até agora com certeza tem interesse espero que tenha você tem aqui o Pontes vai falar é um princípio ignorante possesso non adquiritor aquela questão da ausência de ânibus que eu falei é um princípio do direito romano aplicável e também com divergência doutrinária vou traduzir ignorante possesso non adquiritor a posse ignorante não adquire a posse ignorante aquela em que o possuidor desconhece a própria posse não enseja aquisição então essa vertente seria aplicável por exemplo ao caso que a gente falou no começo do vídeo da pulseira na bolsa da senhora da correspondência em seu nome na caixa de carta entre outras situações você pode imaginar então o possuidor ignorante da existência do bem ele não adquire porém existe entendimento contrário quando per subiectam persona em caso de subordinação filho subordinado em relação ao pai escravo subordinado em relação ao senhor portanto em determinada parte da jurisprudência do direito do direito romano admite sim que por exemplo caso um escravo adquira uma maçã essa maçã será do seu senhor e não dele claro que isso é caso a caso dependendo da maçã se ele comece a maçã que eu pensei em uma maçã mas você pode pensar de diversas formas pensa num cavalo por exemplo um cavalo cavalo moeda de troca da Grécia assim valia ouro quase porque a Grécia se você olhar no Google Maps você vai ver que a Grécia é um pouco complicada para chegar claro hoje tem avião mas vai lá na Grécia vê as tem umas encostas de pedra assim como é que o cara chega ali não tem barco que chegue então tinha cavalo mas para chegar o cavalo já era difícil era embaçado para chegar o cavalo então valia muito então vamos pensar no cavalo direito romano seu filho saiu serelepe contente e foi à escola na volta encontrou achádigo olha só seu filho será possuidor seu filho será possuidor ou ainda será inventor do achádigo em relação ao cavalo e subirá montará o cavalo e andará a cavalo até a sua residência você na condição de pai quando ele chega o direito romano admitia em determinadas hipóteses que a partir do momento que o filho adquirisse a posse do cavalo apesar da situação de fato ser com o filho o pai o teria o possuiria legal em relação ao escravo idem há uma divergência doutrinária no direito romano em relação ao escravo em fuga caso o escravo consiga fugir da propriedade e neste ínterim até ele ser capturado ou encontrado ele tenha adquirido por exemplo um cavalo este cavalo então existia a divergência doutrinária era em relação a este escravo em fuga esse assunto eu acho o máximo mas não tem a utilidade hoje é um pouco reduzida vamos lá continuando a extinção parcial anotei aqui extinção parcial na época de Gaio Gaio com G século 2 nos seus nos seus eminentes comentários a lei das 12 tábuas Gaio vamos lá leia também caso queira estudar latim de adquirenda amitenda possessiones de papiniano papiniano que foi aprendiz de paulo procura paulo jurisconsulto romano vai lá vai na fé meu filho vai na fé que você vai conseguir aquisição da posse pelo representante a gente até agora não falou eu esqueci das pessoas que podem adquirir a posse vamos voltar no código de 16 vamos voltar se estiver cansado para o vídeo assiste outro dia vamos voltar vai ter que voltar não posso não posso deixar de falar não posso no código de 16 artigo 494 a posse pode ser adquirida 1 pela própria pessoa que a pretende claro sujeito de direitos ânimos tenho ânimos cibiabendi tenho ânimos de ter tenho ânimos de apresentar a posse legal existe possibilidade fática 2 por seu representante vírgula ou procurador 4943 por terceiro sem mandato dependendo de ratificação e 4 pelo constituto possessório que já foi abordado agora correspondência no 2002 artigo 1205 abre a bagaça a posse pode ser adquirida 1 pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante 1205 1 ele fez o que? ele juntou os os dois primeiros incisos em 1 do código de 16 nada muito surpreendente no inciso 2 ele vai falar posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato dependendo de ratificação claro posterior foi retirado o que? o constituto possessório o legislador entendeu que não há necessidade porque a pessoa que pretende veja no caso do constituto possessório já era possuidor o legislador entendeu que não havia essa necessidade sucessão da posse rapidinho só pra falar que a gente até agora nós tratamos de dois artigos apenas praticamente de dois 495 vai vamos vamos pro 2002 vai se não não acaba nunca após transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor 1206 ok com os mesmos carácteres características tá 1207 de sucessor universitário autoexplicativo praticamente 1208 eu já comentei que não induzem posses a tmera permissão tolerância e vamos ver se tem alguma coisa não, não, não beleza falei já então falei não deixei de falar das pessoas que adquirem a posse falei da incapacidade falei de res nullius res delicta falamos vamos lá ah uma coisa que eu achei curiosíssima pontos de miranda vai falar de perda da posse ele começa corrigindo o latim de javoleno javoleno procurem quem é javoleno mas o cara falava latim cresceu falando latim que é da época do império romano era jurista e aí o pontos de miranda pega e fala assim não é como se ele virasse pro javoleno e falasse olha o teu idioma apesar de você ser um puta advogado e ter escrito o livro em latim ter sido criado em latim você escreveu errado aqui ó tá errado aqui pontos começa descendo a lenha no javoleno coitado de javoleno teve que encarar esse brasileiro vamos lá vexata quest foi aquisição da posse por representante com mandato pois esta não é um negócio jurídico e sim um estado de fato legal tá gente eu vou ficar por aqui teria mais coisa mas se quiser faz o seguinte comenta aí que eu vou fazendo mais vídeo e tal se você assistiu até aqui obrigado muito obrigado pela atenção e desculpa ter passado eu tinha estabelecido pra mim mesmo um limite de 40 minutos percebe-se que nem no primeiro eu consegui os 40 nesse acabei indo pra 60 mas era pra ter feito em dois vídeos aí depois eu vi que não ia dar espero que tenha gostado também aqui da aulinha da aquisição e perda da posse grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau